Música O que é o nome dele? A gente mais. Bora, Bruno! Autorizou o lado do Matheus! Dois, Felipe. A esquerda foi salvo. Dois são perdidos. Segundo pênalti da equipe. Da Voltax. De Jorque Vídeo. Vai! Que leve o número 8. Dois. Dois a dois. Paulo Vídeo. Número 26. Dois. Eu também acho perto. Eu acho perto também. Eu também. Eu também. Eu também. Agora o seu grupo de camoeta. Carro por um. Agora o seu. Alternativa. Vai! Defende! Defendeu! Defendeu! É a bronze! Primeiro! Some porão! Avizou! Síntahlão! Eu também recebeu! Ao invés! Obrigado.